Bonito lugar aqui, em Caieiras, perto de Pontal do Paraná, nós estamos aqui, mas é a cidade. Não sei qual é essa cidade ali, mas deve ser Pontal, certo? Aí nós queríamos ir lá, mas aí tem que pegar ferro-bolt, atravessar. E aqui, estamos em Caieiras, um lugar bonito também, a praia. Nós estamos aqui fazendo um detectorismo aqui, meus aparelhos, minha pazinha. Esqueirinho, fazqueiro comum. E olha que coisa linda aqui, parece uma escadaria, olha aí. Parece que passou um trator de esteira, subiu patinando. Quando chove dele, tá água. É um negócio bonito. Aí vários, aqui o mato. É um lugar muito bonito ainda, cheio de mata. Valeu, marzão. Veja as ondas lá dentro, lá. Vai em matinhos. A minha esposa está dizendo que lá é matinhos. Pode ser. Mas, ó, hoje eu vim assim, muito tarde, saí muito tarde de lá. Lá da Balneário Barra do Sul. E... Aí viemos lá por São Francisco. Aí é mais longe, parece. Aí nós estamos, estamos aqui. É hoje pouco tempo. Logo nós estamos voltando pra... Balneário Barra do Sul. Mas... Outro dia a gente vem com o tempo. Aí então a gente vê melhor. A gente vai lá pra... Com a Pontal. Pontal do Paraná. Aí resolvemos vir aqui nessa prainha bonita aqui. Veja que lugar. E aí... Veja uma lagoinha natural Ali tem uma marcação na pedra Vamos ver isso aí, mas isso aí alguém que fez, né, do cimento A princípio assim, eu achava que era uma marcação Mas é cimento colocado E aqui, e aqui novamente aquela Aquele negócio de esteira Começou lá Aí vem, ó Vem de lá fora Sobe lá, desce Parece uma coisa feita Veja Daí aqui termina Mas daí pula pra cá Faz outra faixa aqui Faz outra faixa aqui e vai embora E aqui tem um poço Água natural Pode ter até peixe aí dentro Lugar muito bonito Todo lugar é bonito, né Só depende da gente Apreciar Valeu Tchau Tchau Tchau